Grubber está no treino e na relação do jogo de amanhã. Depois de quase dois meses recuperando da cirurgia no tornozelo, o Alapivô tem mais do que um reencontro com o time e a galera em jogos oficiais. Tem que mostrar de novo o basquete apresentado na temporada passada e interrompido por algumas contusões. Mas isso não quer dizer que volta 100%. Lógico que sempre tem o que melhorar, cada ano quer melhorar alguma coisa, mas isso vem com o trabalho do dia a dia, acho que de intensidade, de jogo vai continuar sendo o mesmo, vou continuar me esforçando bastante para ajudar a equipe dentro do que eu posso e espero conseguir bons resultados no NBB. O retorno gradativo é compreensível para quem volta de lesão. O que não pode é ficar mascarado no jogo. Mas isso não tem nada a ver com o Leonardo, por mais que a imagem do treino de ontem conteste. Pelo contrário, o pivôzão vem de vez para a temporada mesmo com o nariz recém-operado. Afinal, é o retorno que ninguém quer perder em jogo e em momento do basquete de Berlândia. Mas se é para levar o assunto para o lado da emoção, ele tem a estratégia melhor. E não é de hoje essa afinidade com o basquete, mas o basquete de Uberlândia. O marco é muito mais para mim, né? Porque sou cidadão berlandense, dei aula aqui na UFO muitos anos, recebi o título de cidadão honrosamente, ganhamos os títulos que o estádio de Minas não tinha na sua história em 2004, 2005. Minhas filhas estão morando aqui, o Elin morando aqui, a minha família toda está aqui. Então é um orgulho, uma motivação, é uma honra muito grande estar trabalhando nesse basquete, que tem um apoio maciço da comunidade, um torcedor fanático, todos vibrando em torno de prestar um serviço à população, à torcida, que a ela sempre foi dedicada ao nosso trabalho. E é com essa alegria, com essa seriedade, com essa disposição de fazer o melhor que nós estamos aqui.